Meu São João, meu São João E devagar a promessa De trazer esse boicinho Para alegrar sua festa Olho de papel que senta E o mar que seca na festa Olho de papel que seca E o mar que seca na festa Meu São João, meu São João Meu São João E devagar a promessa De trazer esse boicinho Para alegrar sua festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Chora, chora Chora, doida, doida Ele que tinha uma esboa Aquela boneca de anil Meu manhã que faz a lua dançar No planeta do Brasil Meu manhã que faz a lua dançar No planeta do Brasil Meu manhã que faz a lua dançar Vamos dançar Vamos dançar Meu São João, meu São João São João Ele pagar a promessa E trazer esse boicinho Para alegrar sua festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Chora, chora Chora, doida, doida, doida Vem e me pediu mais mola Aquela boneca de anil Meu manhã que faz a lua dançar No planeta do Brasil Meu manhã que faz a lua dançar No planeta do Brasil Meu manhã que faz a lua dançar Vem e me pagar a promessa De trazer esse boicinho Para alegrar sua festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Olho de papel de seda E o mar que seca na festa Chora, chora Só a doida lua, vem e sentiu mais bola Aquela boneca de anil Mamãe, eu vim doida lua, dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim doida lua, dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim doida lua, dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim doida lua, dançar no planeta do Brasil Mamãe, eu vim doida lua, dançar no planeta do Brasil